Boa noite, netinhos da vovó Neus SML. Boa noite. Relaxe, relaxe, relaxe. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui tá tudo bem. Que Deus derrame muitas bênçãos na vida de vocês. Obrigado pelos 43K. Deus abençoe. Vamos ter foco, esperança e fé. Quem sabe, quem vai no meu aniversário, que vou completar 60 anos, a gente consegue 60K. Mas, não conseguindo, não tem importância. A vida ensina que nós temos que seguir e prosseguir. Levanta a cabeça, sacote a poeira e mão em frente. Que Deus abençoe todos vocês. Vocês, 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 vocês. É, você é inscrito no canal? Que bom. Então, eu vou pedir pra você, eu tô aqui no fantasma, passando. Eu vou pedir pra vocês, dê um sininho aí do lado, acione o sininho. Para receber todas as notificações da vovó Neus SML. Assim, quando tiver vídeo novo na plataforma, vai comentar. Também, para qualificar esse vídeo, deixe seu amigo me olhando. Então, deixe seu like, 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 assim, saber se você gostou do vídeo da vovó. Pode também, para engajamento do canal, deixar emojis de coraçãozinho. Tuque, 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 tuque. Carinha feliz. Clique, 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 clique. Beijinhos. florzinhas api api tudo isso ajuda no encaixamento do canal eu agradeço a todos os encaixadores tem muitos dedinhos e dedinhos que fazem bastante encaixamento, Deus abençoe muito obrigada aos membros e a todos desse canal eu amo muito agora nesse vídeo eu vou fazer só uns aleatórios tá bom? então espero que vocês relaxem e gostem bastante e aí e aí essa é uma varinha mágica uma varinha mágica onde eu vou colocar todo o poder de bondade de luz de sabedoria de alegria em vocês sucesso sabedoria 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 de luz 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 Uma placa de soporte 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 O esquilinho A Meg e a Bibi Estragaram o esquilinho que eu comprei na Shopee Não sei se é na cheia ou na Shopee Conforme apertava ele saia e só ficou a cabecinha A galinha da vizinha bota a roupa amarelinha Bota 1, bota 2, bota 3, bota 4, bota 5, bota 6, bota 7, bota 8, bota 9, bota 10 Os pintinhos amarelinhos Bota aqui na minha mão, na minha mão Os pintinhos amarelinhos Bota aqui na minha mão, na minha mão Quando vejo a pinhoquinha Ficam todos bonitinhos Tartaruguinha Tão bonitinha A verte Tartaruguinha Abrete Tartaruguinha Abrete 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 E aí Toc 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 vление da eggplant Toc 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 O que é isso? eu amo batom e qual é a cor que vocês mais gostam meninas coloca ai a cor do batom que vocês gostam gel 5 gel 5 gel 5 gel 6 gel 6 gel 6 gel 7 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 gel o chup do chcaseiro chup chup chcaseiro chup chcaseiro Vamos lá. minhas pedras organites 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 O que é isso? 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 Então, suas pálbras estão pesadas, o soninho está chegando, o soninho te pegou e a vovó te abraçou. Relaxe, relaxe, soninho, sozinho. Espero que todos esses gatilhos tenham de relaxado, alinhado, trocou-do-do-do-do-do-do-do-do. Que sonho vai embora que você toma bem gostoso, bem gostoso. Amo vocês, meus netinhos e netinhas, obrigado por vocês assistirem, por me acolherem em seu mar, por estarem aqui com essa feita. Um beijo, até amanhã, tchau, bom bem, bom sonho, bom trabalho, bons estudos. Nunca desiste do seu sonho, nunca desiste do seu sonho, porque o mundo que é uma fantasma não desiste, não desista do seu sonho. Logo estude, e se algum momento, alguma notícia vier para te entristecer, lembre-se que maior que nós é Deus. Ele está no comando de tudo e que ninguém assinou nenhum atestado de morte. Enquanto temos sopro da vida, vamos lutar, alinhar, prosseguir e vencer. Tá bom, meus amores? Ficam com Deus. Tchau. Tchau.